A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora estou realmente evitado. Devo ganhar de qualquer força. Agora estou realmente evitado. Aikido! 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 Agora estou realmente evitado. Aikido! 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 Come lá! Aikido! Blagai! Power de 냄emos! Strike 1! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora estou realmente irritado! Agora estou realmente irritado! Crude! Eu peguei aqui! Vem cá! Boa! Por ela já negou, rifle! Ultima round! Fly! O que você tem? Ai, eu devo ganhar de qualquer forma! É inútil. É inútil. Unidade! Agora estou realmente irritado! Agora estou realmente irritado! Eu vou ganhar de qualquer forma! Agora estou realmente irritado! Agora estou realmente irritado! É inútil! É inútil! É inútil! É inútil! É inútil! É inútil! Vencedor! Agora você vê o quão fraco... Você é comparado a mim!